Boa noite, boa noite, torcedor proletário, boa noite pra você, fazendo esse pôr-jogo já de casa, né? Aqui diretamente pra essa análise de Confiança 4, Atlético-Gloriense 0, oitava rodada do Campeonato Sergipano, que na verdade é a sétima, foi uma troca aí, né? Com o jogo do Itabaiana, um jogo que o Confiança jogou contra o Lanterna, né? Do campeonato. E era... o placar diz muito do que a gente esperava da partida, né? Um jogo com muitos gols, um jogo que fosse tranquilo pro Confiança, mas durante o jogo, se bem que não foi assim, né? O primeiro tempo termina apenas 1x0 e os outros 3 gols só vão sair ali por volta dos 20 minutos finais, né? No segundo tempo, quando algumas mexidas são feitas. De resto, o Confiança começa acelerando, né? Depois tem dificuldade pra fazer o gol, o Gloriense se organiza um pouco mais, o Confiança passa um pouco de apuros, né? Algumas jogadas perigosas. E consegue fazer o seu gol no brilho individual de Lucas, né? Jogada de William Santana, que fez até uma boa partida hoje. No toque de Lucas, deixa o zagueiro desconcertado. Chuta, o juiz acaba dando gol contra, né? O zagueiro que bota a bola pra dentro. 1x0 termina no primeiro tempo. No segundo tempo, Confiança ainda muito lento, muito devagar. Um jogo que não andava. Massaro faz algumas mexidas, né? E aí, com isso, o time desarna, né? Começa a fazer os gols. Rafael Furtado marca o segundo. André Lima marca o terceiro. Júnior marca o quarto. E assim termina os gols da partida, né? Um destaque pra Ricardo Bueno, que esteve fora, né? Poupado. Artilheiro do Campeonato Sergipano. Mas foi poupado pra que a gente esteja ele 100% contra o Muricy na quarta-feira que vem na Copa do Brasil, né? Por agora é isso. Confiança fez o que precisava ser feito. Mas, sinceramente, não me agradou o futebol que a gente viu, né? O que importa agora é realmente virar a chave. Focar na Copa do Brasil. Que é um jogo praticamente que vale um milhão. E eu estarei lá em Muricy. E se der tudo certo, a gente vai fazer a transmissão ao vivo pra vocês de casa. Essa aqui é a minha opinião. Quero saber a sua. Comenta aqui embaixo. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.